E aí E aí E aí E aí E aí E agora tá forte E aí E aí Bora cronometrar Pera aí Desliga agora beleza aí deu muita água Desliga aí tu vai vamos fazer outra filmagem Ó Vinte metros de tubulação Ela ainda faz essa brincadeira Vinte metros de tubulação ela ainda faz essa brincadeira Se duvidar Tô vendo Ó Maravilha Isso aqui é coisa de Deus rapaz Deus deixou o homem Pra inventar essas maravilhas E ele ainda dá energia Que é pro cara ter sucesso no que faz Ó Uma coisa praticamente Ó o bananal do Carlito aí o jeito que tá Tá lindo demais Quero mandar um abraço pro meu amigo Marloni Que é o Que é o engenheiro lá da HotSat Que é o cara que O idealizador dessas coisas aqui O cara bacana Todo o grupo HotSat merece esse mérito aqui ó O Paulo Carvalho aqui divulgando as coisas da HotSat ó Fantástico Fantástico Coisa maravilhosa Só você faz isso Ah não HotSat Deu HotSat E o Paulo aqui pra estar instalando pro povo ó É Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Água Água meu amigo Água muita É brincadeira não Imagina ó Você tem um ritmo de água desse o dia todinho Isso é doido É É uma maravilha A custa da energia solar Isso é coisa de Deus rapaz Ó Ó Ó É É É Ó É Ó Ó Com a bateria eu fiz um movimento dobrado, a bateria é muito prática, trabalhando nisso.